Sou obrigado a fazer live? Vem cá que a Tati explica! Quando você consegue 500 seguidores, a partir desse momento você já está habilitado para fazer live. Então você só precisa ir no seu perfil, clicar no botãozinho de gravar vídeo, ir até a opção live e solicitar. E quando você ganha a permissão para fazer live, você já tem permissão para fazer esses três tipos de live aqui. Live de vídeo, live de áudio e live de jogos. Lembrando que só live de vídeo e de jogos que ganha por horas de audiência. Porém, não é porque você tem 500 seguidores e que tem permissão para fazer live que você é obrigado a fazer live. Você não é obrigado. A live é um plus, ele é um a mais. Uma forma a mais das pessoas conhecerem seu trabalho, uma forma a mais do seu conteúdo ser divulgado, uma forma a mais de ganhar seguidores, das pessoas te conhecerem e também é uma das maiores formas de ganhar monetização no Quai.